Cadê? Onde eu tenho que ir agora? Pra cá. E aí, galera. Calma, calma. Como que eu tô precoce? Tô muito precipitado. Tudo bem, tudo bem. Pô, rápido? Cara, é rápido, hein? Toma. Pô, ela é rápido? Mas não tô rápido. A armadura é forte, hein, mano? Pera, pera, que eu tava... Eu tava distraído, tava distraído. Passou uma borboleta ali, não parei de ficar olhando pra borboleta. Agora vamos sério, vamos sério. É sério, é sério, é sério. Tinha uma borboleta voando. Eu fiquei olhando pra ela, bonita, borboletinha. Não pode prestar... Não pode parar de prestar atenção na luta. Boa tarde. Toma, um já foi. Eu vou do simples, eu gosto do simples. Ó, o simples funciona. Ó, o simples funciona muito bem. Vem aqui, cara. Toma. Calma, calma. Ô. Calma também, só de raiva. Enchendo meu saco. O cara nem esperou. Deixa eu ver com essas espadonas deles. Não tem nem espera. O que que tem aqui? Churiken. Churiken, eu quero. Então chegamos na hora certa, vamos ver. O que que tem pra cá? Nada. Ei, cara. Ei, você sabe quem eu sou? Como assim, me esperando? Os caras que saíram de lá comigo da vila, mano. Não mata. Não mata. Filhos da mãe, cara. Nossa, eu vou rebentar vocês. Nossa, mano, o sangue tá na cabeça. Vambora. Você tá louco? Você tá me ameaçando? Opa, desculpa. Você tá de arco. Eu não tenho arco. Quer lutar? Eu vou lutar e vou te rebentar. Você é forte, hein? Falar pra você. Mais um que dá peguda. Consegui dar. Ai. Faz ele fugir. Toma, então, palhaço. Queria dar bicuda também, viu? Vem, cara. Toma, 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 toma. Ah, foi pra lá com o meio? Os seus... Os seus... Minions já eram. Ai. Toma, vem. O Minion não morreu, cara. Bom que eles não atacam tudo de uma vez, né, mano? Tá, pronto. Pode vir. Ai, tô cansado. Ô, calma, cara. Tava cansado. Para de tacar chute. Cara, a gente vai morrer. Ô, ele foi, ele foi bom, ele foi bom, ele foi bom. Falar pra vocês que... Não, não, não. Só não, só não, só um ataquezinho simples, ó. Ó a vidinha dele ali, ó. Indo pra cucuia. A bicuda dele é boa, hein? Agora ele tá melhor. Ele tava melhor. Ele tá melhor. Ele tá melhor. Ele tá melhor. Ele tá melhor. Espera que ele aprendeu com os meus erros e ficou melhor. Cara, dois golpes. Dois golpes pesados já acabam com ele. Beleza. Já era. Vem, cara. Olha lá, ele tá cansado. Já era, meu irmão. Tá tirando, cara? Eu posso morrer duas vezes. Mas a terceira nunca será. Mentira. Depende do jogo. É isso. Não importa, cara. Tchau. Na verdade, importa sim. Falei o que você tá falando, né? Você tá de brincadeira mesmo, hein, cara? Nossa, a menina. Lá da Tami, você já era, cara. Corre, véi. Corre. Aiko. Vai você mesmo. Vai passar, te deitar. Será que falhamos? Eu prometo, mas não sei se eu cheguei a tempo. Caramba, nossa vila tá em chamas. Olha isso. Lua cheia ainda, hein? Dá com o lobisomem. Tem o lobisomem. Não. Cruel, mano. Cruel. Cruel. Olha isso. Entrada na nossa vila, cara. Ai. O lobo, dono. O que é isso? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Pô, aí não, hein, mano. Será que a Ico foi embora? Ai, que susto, caramba. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Nossa, que cena triste, cara. Ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu. Tamo bem. Diário atualizado, eu ajudo o seu povo. Tô tentando. Tá, um já foi. Vem, cara. Ai. Até agora eu não achei nada pra salvar, hein, mano. Tô ficando com medo já. A gente tá chorando. Ali embaixo tem um negócio pra salvar. Será que é a Ico? Aiku, tô aqui. Não é a Ico. Sai correndo, moço. Ai, tá queimando a casa. Jogado. Tô ficando com medo. Tô ficando com medo. Acá, ó. Tô ficando com medo. É isso aí. jeito. Ah, pra cá não tem nada. Pronto, tem que ir mesmo. Me perdi. Ah, tá, tá. Peraí, deixa eu só subir aqui, rapidão. Pra ver se não tem nada aqui. Aumentou, não vi. Ai. Galera. Calma, cara. Tá bom, chega de brincadeira, né, meu irmão? Me feriu demais já. Eu também, meu irmão, sai fora. Tá bom, tamo bem, tamo bem. Eu quero subir na parte de cima ali. Como que eu faço? Aqui tá... Ô, musiquinha. Esse é forte, hein? Mas não ficou forte. Vem, cara. Olha, até carregou a espada. Ai, tá de armadura. Já era, já era, já era, já era. Já era. Deixa eu só olhar aqui pra trás só pra ver se não tem nada. Acho que não, né? Acho que não. Vambora. Caramba, tem muitos locais aqui, cara. Nem sei se eu tô no correto. Ah! Claro! Achebe! Quem pode me ajudar? Tudo bem. É um prazer do rosto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi! Ai, 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 ai. Não, ai, 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 ai. Ai, ai! Ai, 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 ai. E agora? A gente fica com dó ou não? Como que salva ele, mano? Como que ajuda? Eu não consigo ajudar ele Foi mal, cara. Tentei. Ai, eu gastei uma Como que eu volto? Não dá pra voltar mais, cara. Desculpa Nossa, olha essa visão. Onde eu tô? Eu defendo Você errou Você errou, cara Pô, calma Tá, não dá pra defender a flecha, tá? Eu vou tentar fazer uma coisa. Eu não sei se dá certo Já era, já era o cara da flecha. Nova habilidade desbloqueada Ai, que flecha. Cadê? Olha que agora tem aqui flecha Toma Pô, eu gastei a flecha. Como é que eu cancelo? Droga, eu não queria ter jogado Tem como pegar a flecha? Não tem como pegar a flecha Pô, não tem como pegar a flecha É impossível, né? Aí tá falando o um o 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 vem cara vai ter na onde já era o Eu fui lindamente um ataque cara eu que levei a porrada não 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 concordo com o jogo Né? Minha condomínia já tá pega aqui? Já, agora eu vou pular de baixo também, só de raiva É um lado que a gente não foi Né? É um lado diferenciado Com nenhum inimigo Ah, tá, tá, tem inimigo Ai Cara, as visões desse jogo é muito boas Toma Esse tá armadurado, por isso que ele não morre fácil Esse não Bora, vambora Pô, levei dano em alguma coisa, hein? Tô cansado Tá, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem Cadê a Aiko? Olha a lua cheia, cara Ei, cara, sai fora Fica bom, irmão, fica calma, calma Susto O cara de cavalo Mas como que eu vou atacar ele? Como que eu vou atacar o cara de cavalo? Pode ser um rápido, viu? Falar pra vocês que eles são de cavalo E estão mais rápidos ainda Eu vou morrer Acho que dá pra defender Só pode ser Só um minuto, eu vou tentar Defendi Defendi Dá pra defender Dá pra defender, sim Tem que ser no momento exato também, né, mano? Tô vacilando aqui Cadê eles? Tem flash Não vou correr de volta, não Ai Esqueci desse São três Ah, eu vou correr, mano Tô nem aí Consegui matar eles Eu vou correr É isso Peraí só um minuto O 9 Uma copa a salvar O que tem aqui? Vigoro aumentado Não tem nada de vida Tanto de uma vidinha, viu? Falar pra vocês que Tá meio cruel Não tem Só tem vigor Mas tá bom Não reclamo, não Vambora Cadê você? Cadê você? Ai Chega me dando sabugando Já, mano Nossa É 200 contra 1 Aí Já é Já foi Ô, calma Próximo Já era Já era Ai, tô muito cansado Tô muito cansado Toma, cara Ai, vou morrer Nossa, mano Quase morri Toma que eu tô muito cansado E aí, galera Vocês conseguem ficar bem? Nossa, cara Quase morri Eu vou morrer No próximo ataque Peraí só um minuto O que é isso? Novo colecionado Encontrado Espelho de bronze Mais um aí pra gente Com calma Vambora Olha a galera morrendo lá em cima Mãe Juro quem Salvamento Tamo bem E aí, galera Ah, eu vou Eu vou É verdade O outro cara Também tinha Já foi, né, mano Cara, a gente é muito bom Vambora Um cavalo Alguma coisa pra cá Não Não Não, 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 não Estava descendo de volta Não quero descer de volta Pô, não dá pra pegar essas flechas, não? Ah, tá Achei que não dava Desculpa, cara Precisava, tá? Vambora Vambora E agora? Pra esquerda ou pra direita? Não, pra esquerda Não, 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 não Pra esquerdinha Esquerdinha Já era, meu irmão Nossa, a gente tá muito bem, cara Morrendo, mas que Nossa Mano, que jogo da hora, velho Toma Ai, tô sem Tô sem com o Nye Ai Já era, meu irmão Já era Eu tô falando meu irmão? Tanto era que eu falo meu irmão A gente podia falar Nissan Né, irmão Em japonês, eu não sei Posso estar falando merda também, né E aí, cara Tudo bem, cara Tudo bem Tudo bem, eu cheguei Eu cheguei Só de brincadeira, cara Não, peraí Acho que dá pra ir pro outro lado, hein Tem item aqui, né O que eu peguei? Limite Aí, cara Agora consegue levar mais Vida aumentada Calma, moça Vai dar tudo certo Tá? Eu cheguei Apesar que a vila já tá totalmente destruída, né Mano? Vários mortos Isso é terror pro terror Também concordo Os caras foram muito do mal, né Opa, o que que é aquilo? Pô, eu tô cheio de flecha? Tô cheio de flecha Não consigo pegar Peraí, peraí Que eu não tô conseguindo Vai pra cá Só um minuto Tem item aqui Deixa eu ouvir Tá, pra cá É o caminho correto Toma, meu irmão Tá tirando O que que é isso? Só um minuto Tem várias coisas brilhando aqui Habilidade desbloqueada Combinação de área fraca É... Aham Aham, aham Deixa eu ver Deixa eu tentar Ah, não dá A galera me atacou, mano Desvairado Tava testando o bagulho Quem tá chorando? Como que eu tô chegando? Figura aumentado Beleza Tem alguma coisa pra cá? Não, vambora Salvei, salvei Já era Não, ele tá de armadura Oh, dois Audacioso, hein Audacioso Tirou três pontos de vida, meu Nossa, tem vários Esse já era Pô, calma que eu parei Eu fiquei prestando atenção no moinho Tô de costa Ah, mano Eu não acredito que eu morri nisso Calma que a gente... Eu fiquei prestando atenção no moinho Para, 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 para Vamo lá Vem, cara Tá, esse já foi Cara Como se atreve, cara Me bater Segunda vez Se eu zerro ela Também só de raiva Nossa, cara chato, mano Matou duas vezes Peraí, é pra cá mesmo? Tô perdido Você tá bem? Quer dizer, não tá mais, né? Desculpa, cara Cheguei atrasado, né? Tô pegando arma Tô pegando arma Flash coletada Tô cheio O Nai também tô cheio Se tá mexendo de coisa De arma Vai ter grande batalha Muita gente Eu já conheço Que susto Não enxergo Não enxergo Calma Tava atrás do Atrás do Da pilar, cara Do pau Não conseguia ver Preciso de um negócio de salvar, hein? Tem aqui Pega De flecha Eu adoro ar que flecha, velho Do pezinho Operaí com o mato atrapalhando Operaí Só um minuto Já era, meu irmão Os caras das lanças São os mais chatos Nossa Volta muito, cara Despeza Opa, peraí Pra cima A gente tava mobendo Nossa Agora veio E só bugou Nós Tamo cheio, né? Tamo cheio também? Tamo cheio Calma que agora A gente tá ligeiro Pode crer, cara Mas a gente tá indo Não é pra arrebentar eles Fica de boa Vamos nos vingar Os caras É do mal, mano Muito do mal Toma Tamo bem, né? Tamo bem Tamo sem flecha Só isso Queria arrumar flecha Tem lugar de flecha aqui? Tem flecha? Tem flecha? Não tem Aqui é só A kunai, né? Para de rir Toma então, manezão Caiu Quebrou tudo ali, mano Gosta Apertamos sua cara, hein? Toma a cara da flecha Agora você já era, meu irmão É Aí, calma que eu tô de posto, eu acho Ô cara, calma Nossa, ele tá bom, hein? Tava bom Ele tá de armadura, ele tá de armadura Agora já era Nossa, quase morri De novo Tamo bem, vambora Aí, o negócio de salvar aqui Ah, tá, tá, tá Salvamos O que que tem aqui pra gente? Flecha 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 Kunai Oh, calma Vou morrer Vou nada Ó, um já foi Já era Nossa, tem mais Ó, odeio o cara da De costa De costa De costa Safado sem vergonha Peraí Pegar aqui Pegar aqui Deixa aí Eu vou guardar essas flechas Pro carinha da Da lance Tá bom Aceito Vem 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 que você não tem Ai Odeio ele Odeio ele Odeio ele Odeio os caras da flecha Que que é isso? Vigor aumentado Também Eu quero, eu quero Que que é isso? Novo colecionável encontrado Que que é isso? Tigela de arroz Tá quebrada, né? Tá quebrada Deixei pra vocês lerem Toma Vocês não vão me atacar, não? Tô de costa Não me ataca de costa Nunca mais, tá? Preciso de bagulho de salvar, cara Preciso de bagulho de salvar Tem bagulho de salvar Aqui, tem Ei Eu preciso ir, cara Caramba, mil homens Vamos lá, então Onde que é o dojo? Limite de munição alcançado Como é que saco, hein? Chegamos na Olha isso O cara do nariz Ele tá vivo Ele sobreviveu Mas como? Nossa, ele tá muito Da hora Essa armadura dele aí Claro que sim Ele matou ela? Ele matou ela? Vai dar chute em mim? Toma, cara Toma, cara Toma, cara Toma, cara Toma, cara Não consegui nem fazer nada Não, era pra eu morrer, né? Era pra eu morrer, não era? Não, 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 não Não é possível Você é louco, cara O que aconteceu? Não vai Eu ia tacar flecha nele Nem deu tempo Ah, bom? Valeu aí de novo Tô vivo, hein? Tô vivo, hein? Não tô? Apanhei do cara lá Mas tô vivo, hein? Espera aí Ué Tá diferenciado, hein? O que tá acontecendo com ela? Será que ela não está viva? Ou será que a gente tá no mundo lá do Yomi? Yomi Pode ser, né? Pode ser Pode ser que a gente tá lá Tá todo diferenciado É isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Obrigado por acompanhar esse episódio Se inscreva aqui no nosso canal Falou, tamo junto E fiquem bem Até a próxima